Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Sal proteinado para o gado Cindy, colocamos aqui sal proteinado para o gado Cindy Está de manhãzinha bem cedo, seis e meia da manhã E a gente começou a colocar sal proteinado para eles, né? Entrou o período da seca e a gente já está oferecendo sal proteinado para o gado aqui, beleza? Ok? Bom gente, está aqui o nosso gado Cindy, já no sal mineral, né? A gente começou a colocar o sal mineral aqui, porque entrou a seca, né? Entrou a seca agora, o pasto está secando e o sal mineral ajuda bastante, né? Porque complementa a deficiência que o gado não vai encontrar no pasto, né? E o sal mineral ele vai e complementa, né? Os minerais, os nutrientes que o gado tem necessidade, beleza? Está aí nossa caçula aí, nossa bezerrinha Nasceu um dia desse e está muito bonitinho Graças a Deus, está uma benção E está aqui nosso gado Cindy Estamos começando agora nessa criação de gado Começamos com uma, né? Começamos com uma E já chegamos ao número de nove Fomos comprando de uma, de uma E já começaram a parir as novilhas Que a gente comprou o ano passado, né? Mas começamos com uma Vamos comprando E Deus foi abrindo as portas E está muito abençoado, graças a Deus, né? E vamos continuar aqui na fé, na luta Perseverando Que a gente futuramente vai colher Os frutos aqui, se Deus quiser E neste dia, hoje Nós começamos a dar sal mineral Está aqui nosso boi aqui Cindy, PO, puro, registrado Está aqui no sal mineral E está uma benção de Deus Está aqui uma benção de Deus Está preenha Está preenha Tudo próximo a parir Acho que próximo mês Já pare outra Se Deus quiser E agora é só se multiplicando, né? O rebanho E a gente vai preparando o ambiente Para que esse gado seja Quando for vindo Seja recebido, né? Está aí o sol da manhã Aqui no Nordeste Seis e meia da manhã Mais ou menos E o sol já está Nas colinas aqui Da montanha Das serras E está aí nosso gado Aqui de manhãzinha cedo No sal mineral De boa E a gente continua Na luta E na peleja Trabalhando aqui, né? Porque esse rebanho Se Deus quiser Vai se multiplicar Em nome de Jesus Vai se multiplicar Difícil é começar, né? Mas depois que a gente começa O gado começa a parir Então começa A se multiplicar E a crescer O rebanho Crescer o rebanho E juntamente com o crescimento A gente tem que estar também Preparando o ambiente Para receber os animais Porque conforme vai nascendo Também vai aumentando A necessidade De mais pastagens Está aí nossa caçula Nossa bezerra Que nasceu dia desse E está aí uma caixa aí Com água aí A gente colocou Está colocando água aí E o gado está aqui próximo Nas caatingas aqui Do nordeste No sal mineral Está aí nosso boinha aí Está com dois anos e pouco A Índia cresce bastante A Índia para frente ainda E está muito bem aqui E está muito bem aqui Graças a Deus É um gado bom Para o nordeste Para o semiárido Nordestino Come Come de tudo Tudo que se colocar Esse gado aqui Eles Vocês comem Nós estamos aqui Manhãzinha cedo Fazendo essa filmagem Aqui Mostrando para Vocês O gado síndio Beleza? Ok? Gado síndio No sal Proteinado Tchau 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 Tchau